Salve, salve galera, terceira edição do PodioCast, a mais nova atração sobre motociclismo aqui no motorsport.com em parceria com a Yamaha, estamos aqui eu, Carlos Costa, Guilherme Longo nos estúdios da Motorsport Network em São Paulo e Fausto Macieira, comentarista de MotoGP dos canais ESPN está conosco para tratarmos da etapa de Portugal da classe rainha, claro trataremos de outras coisas tantas também, Moto2, Moto3, MotoE, Motocross, Superbike mas agora o foco é no GP de Portugal, a etapa de Portimão no Circuito Internacional do Algarve pista bem legal aliás, que teve uma boa corrida né Guilherme, vou passar a primeira bola para você fazer um panorama geral do evento ali da MotoGP em Portugal e aí a gente troca algumas figurinhas sobre o que rolou em Portimão, seja muitíssimo bem-vindo Guilherme É isso aí, salve, salve Carlos, salve Fausto que está aí com a gente em mais um episódio um abraço para todo mundo que está acompanhando O GP de Portugal foi bem divertido, duas corridas muito boas, a Sprint no sábado trouxe aí algumas coisas interessantes, uma ultrapassagem de Mark Marques em cima do Martim na última volta uma ultrapassagem, a gente vai conversar sobre isso Fausto, mas para mim uma manobra ousada de quem já está se acostumando com a moto e no domingo uma vitória de Jorge Martin importantíssima e uma queda de Peco Banhaia em um incidente com o Mark Marques que muda muito o campeonato O Banhaia chega em Portugal na liderança, sai na quarta posição para dar uma animada né não deixar tão claro que vai ser um ano de domínio do Banhaia Fausto, já vou jogar para você, eu queria a sua visão geral do GP de Portugal, a gente vai entrar na sequência em tópicos específicos, mas prova muito importante para o Jorge Martin o Gui bem pontuou a questão do Banhaia né, claro teve um incidente com o Mark Marques na corrida principal no domingo, mas foi uma etapa daquelas com várias nuances para a gente abordar né Fausto, seja muito bem-vindo, prazer tê-lo conosco Ei Carlos, oi Gui, salve rapaziada ligada no Mundial de MotoGP no motociclismo esportivo aqui no PodioCast da Yamaha Racing Brasil e da Motosport Brasil, acho que o GP de Portugal entregou tudo que podia entregar né, corridas espetaculares né, mudanças na liderança do campeonato, vitórias disputadas até o fim nas classes de acesso, uma corrida muito tensa na MotoGP, incidentes, incidentes onde a gente esperava na curva 1 e na curva 5 os principais pontos de ultrapassagem dessa pista que é desafiadora, eu comparo essa pista com a da Austrália né, onde o ajuste da moto não importa tanto quanto o arrojo do piloto, a ousadia e a técnica né, o talento de cada piloto e eu acho que isso ficou bem evidente nas corridas que a gente viu no sábado e no domingo em Portimão, essa pista maravilhosa. Maravilhosa, assim como o Philip Island e Fausto, queria um pouco já da sua visão sobre a treta do fim de semana né, porque a gente teve uma série de nuances, como eu pontuei, mas Mark Marques e Peco Banhaia tendo um arranca-rabo ali, primeiro de muitos, será? O que você achou do incidente ali, Fausto? Ah, eu achei um incidente, sabe aquele filme Código de Honra? Incidente Código de Honra, assim, não foi não foi proposital, mas foi duro, foi no limite, o Gui se referiu à manobra sobre o Jorge Martim, feita pelo Mark Marques na mesma curva, uma curva que sempre dá ocorrência à curva 5, que é uma curva de baixa, é um ponto bom de ultrapassagem, meio na descida, o Marques conseguiu essa manobra sobre o Jorge Martim no sábado e fez a mesma manobra sobre o Peco Banhaia no domingo, com uma diferença, eles estavam brigando pelo segundo lugar no sábado, e no domingo a situação, eles estavam brigando por medalhas no sábado, e no domingo essa manobra valia a quinta posição, o Acosta já tinha passado, e valiam o que? Um ponto, o quarto marca 13 pontos, 25, 20, 16, 13, 11 e 10, o sexto marca 10 pontos, o quinto marca 11, então eu achei um pouco meio para mostrar força, especialmente do Marques, que está com uma moto do ano passado, uma moto que rendia menos de reta, achei que o Banhaia foi afobado, entrou no jogo do Marques, achei que se for para estabelecer a culpa de alguém, foi do Banhaia, porque o Marques já tinha passado, e estava com a moto à frente, e o Banhaia, ele não chegou a fechar para cima, ele fechou, mas ainda havia um espaço entre a zebra interna e onde o Banhaia trombou nele, então acho que esse revide do Banhaia naquele momento, coisa que o Martim não fez, foi um pouco precipitado, o Marques disse que a telemetria mostra que foi culpa do Banhaia, a gente não vê a telemetria, mas eles todos vêm, e isso acabou afetando demais o Banhaia, que no ano passado saiu com pontuação máxima, dessa vez quem saiu com pontuação máxima foi o Martim, e o Banhaia ficou, recuou para quarto colocado, com 23 pontos de atraso, é claro que são 37 em cada prova, mas isso foi muito ruim para ele, e o Domenicali, que é o diretor executivo da Ducati, falou assim, ah, eles, cada um se justifica, mas foi ruim, o que é um indício de que novas nuvens e tempestades podem surgir, porque faltam ainda 18 etapas, ou seja, 36 corridas com infinitas possibilidades de acontecer uma coisa parecida daqui para frente. Em meio a tudo isso, flerte da KTM com o Mark Marques, mas Fausto, eu vou passar a bola para o Guilherme na sequência, eu queria insistir contigo, porque você pontuou o que o próprio Marques falou depois do incidente, que foi um erro do Peco, então, para você, um erro, mas não um erro que deveria ter gerado uma punição por parte dos comissários, como é que você viu a decisão ali de não penalizar os dois pilotos, Fausto? Eu acho, eu não penalizaria também, no momento, achei que não deveria haver penalização, incidente de corrida, mas o afobado foi o Peco, porque ele teria toda a chance de revidar essa ultrapassagem, na entrada da curva 1, botava do lado na reta, era o principal ponto de ultrapassagem, é um ponto de frenagem, é um ponto que a moto 2024 vai melhor que a 2023, e ele resolveu mostrar a sua qualidade de campeão na mesma curva, ele tentou revidar, e isso acontece muito no motocross, a manobra do Marques foi dura, mas já havia acontecido antes, aconteceu com outros pilotos, aconteceu em outras classes, e naquela curva a gente sempre espera uma tentativa meio que desesperada de ultrapassagem, mas valendo um ponto, valendo um ponto, você perder, ele perdeu o que? perdeu 13 pontos, 11 pontos, de 11 para 10, perdeu 11 pontos em 1 ponto, então, acho que foi muito ruim, mas ele tem todas as chances de se recuperar, a gente lembra no ano passado, ele caiu sozinho nos Estados Unidos, que é a próxima etapa, ele caiu quando liderava nos Estados Unidos, vence o campeonato quem comete menos erros, isso se aplica às corridas também, e eu achei que o Marques não ia aliviar, e o Banhaia depois declarou, é, a maior penalidade foi nós dois ficarmos com zero ponto, então, ele foi menos incisivo do que o Marques, o Marques quer ocupar um espaço, e que hoje é do Banhaia, é todo o grid, gostaria, né, cobiça no bom sentido, a vaga do Banhaia de principal piloto da Ducati, é a moto que é suprema no grid, e são já 48 resultados seguidos da Ducati, sempre colocando seus pilotos lá na tribuna de honra, é impressionante a fase, e o Marques quer entrar nessa fase, até que, ou na Ducati, ou na KTM, ou onde for, né, ou na própria Honda, mas ele quer mostrar serviço, e ele tem mais a ganhar numa manobra ousada, e o Banhaia tem mais a perder numa manobra desse tipo. É, o Marques corre por fora, né, e o Banhaia é tão conhecido por ser um cara inteligente, cerebral, que raramente comete erros, mas acabou forçando a barra, e aí eu acho que também é um pouco da sombra de um cara que ganhou seis títulos da MotoGP dentro do hall de pilotos da Ducati. Gui, o que você achou do incidente? Eu tô com um falso, assim, incidente de corrida, o Peco só foi, como o falso bem disse, ele foi ousado em tentar dar o X ali naquele lugar. É até interessante ter sido no mesmo lugar, na mesma curva, da ultrapassagem no Martim no sábado, porque, pra mim, foi uma ultrapassagem muito sintomática do Marques aquela no sábado. Na última volta, valendo o segundo lugar, ele faz uma ultrapassagem muito bonita, e uma ultrapassagem com um arrojo, daquelas que você fala assim, hum, ele encontrou a confiança na moto, que era aquilo que ele vinha falando, ele falava, faltam pra mim os três décimos, faltam os três décimos. E agora, ele encontrou a confiança. Pra ele, se torna uma situação de firmar seu posicionamento dentro da Ducati. Pro Peco, era uma situação de, tipo, ele perderia o lugar por Marques, mas ele sairia um ponto atrás do Martim no campeonato. Não seria uma crise. Tudo bem, o Peco já foi campeão, revertendo uma diferença de 93 pontos em 2022. Mas, 2022, tá certo? 22, 22. Mas não precisava ter feito tudo isso, não. No final, concordo, o incidente corrida, a punição, seria desnecessária ali naquele momento. Agora, e o Martim, hein, minha gente? Que corrida no domingo, claro, uma performance muito dominante. O Martinator sendo dominador, como o apelido sugere. Queria um pouco da visão de vocês, porque o Jorge foi vice-campeão no passado, brigando pelo título até a última etapa. E tá aí nessa sinuca de bico, algo que a gente abordou, inclusive, nos dois episódios anteriores, sobre ir ou não para a Ducati fábrica, ou eventualmente sair da Ducati e buscar alguma outra marca na MotoGP. Eu acho que é um statement, como se diz em inglês, né? Uma declaração aí de força e se postulando, mais uma vez, a brigar pelo título, né, Gui? Queria começar contigo, porque depois a gente tem desdobramentos de como isso impacta as decisões de longo prazo da Ducati como um todo. Manda bala. É, a gente tem que considerar que o Martin ter feito uma boa exibição esse fim de semana coloca ele à frente dos rivais na briga pela vaga da Ducati. Porque, vamos retomar o que a gente já vem falando nas últimas semanas. Basicamente, três candidatos principais. Martin, Bastianini, que é o atual detentor da moto, e o Marques, que vem correndo por fora, que quer se colocar nessa briga. E ele sai nesse fim de semana como o melhor entre os três. O Bastianini não vai bem no sábado, tem uma prova extremamente apagada depois de largar da pole position, faz o segundo lugar no domingo, então consegue, pelo menos, consertar alguma coisa. E o Marques é o cara que tá chegando, é o cara que tem que se provar, que tem que mostrar que tá ali, que merece. O Martin, ele precisa, como a gente já disse na semana passada, precisa continuar fazendo aquilo. E até puxando uma coisa que o Fausto já tinha dito antes, né? O Martinho, no passado, fez tudo certo no sábado. Dessa vez, ele fez tudo certo no domingo, o que é ainda mais importante. Fausto, em meio a tudo isso, a gente tem o Aldeguer chegando na Pramaquia ano que vem. Bastianini, pole, sábado não tão bom. Domingo na corrida, eu diria que é um rendimento sólido. Tá ficando interessante esse caldo da Ducati, hein, Fausto? É, a Ducati é a moto a se bater, né, o Carlos e Gui. Eu acho que a moto é nitidamente superior às demais. Fiquei com uma pena extrema do Maverick e Vinhales. Ou seja, o Banhai ainda herdaria os pontos da desistência do problema técnico. E o Vinhales venceu no sábado e teve o problema técnico no domingo, que foi, ele falou depois, e a gente viu na última volta isso acontecer, né, ele não conseguia engatar a marcha e acabar caindo. Ele falou que tava com esse problema desde a sexta volta, de 25 voltas. Então ele, além de não estar bem fisicamente, tava com uma gastroenterite, uma popular diarreia, né, que é difícil de você lidar com aquela energia necessária pra pilotar essas motos, né, e fez uma corrida espetacular no sábado, né, foi a primeira vitória dele, aí se discute, vale ou não vale, isso já é outro ponto, eu acho que deveria valer, mas no regulamento de 400 páginas, diz que não vale, então não vale, né. E no domingo ele quis repetir isso e esteve, apesar de todos esses problemas, ele falou que teve um problema na sexta marcha, que ele não conseguia engatar a sexta marcha, ele descia a reta de quinta. E perdia um tempão na reta, ele destacou isso, né, Fausto? Ele tinha uma desvantagem imensa, né, que provavelmente o câmbio não estava funcionando também no miolo, mas especialmente na reta ele não tinha a sexta marcha. Então ele fez uma corrida onde ele manteve o Martim abaixo de um segundo, em torno de um segundo, tentava abaixar com todos os problemas que enfrentava físicos e técnicos, e ele teve essa... não engatou marcha nenhuma na última volta, então ele acabou... quando engatou uma, acho que engatou segunda, e ele, pum, deu um travadão, foi pro chão, e, quer dizer, o Banhaia, ainda que tivesse sido ultrapassado pelo Marques, o que não seria vergonha nenhuma, né, ele herdaria uma posição, o próprio Marques herdaria uma posição, os dois foram duros demais, e disputando uma quinta posição, acabaram ambos com zero ponto, numa corrida em que o Jorge Martim foi sete segundos mais rápido do que a mesma corrida no ano passado, mostrando a evolução não só da Ducati, mas também do equipamento como um todo, pneus, suspensão e eletrônica, e também o Enéia Bacanini, que fez uma boa corrida, herdou, e acho que ia passar, acho que ia passar, porque a Ducati estava rendendo mais, na reta, mas o cara sem sexta marcha, ia passar de qualquer jeito, mas fez a melhor volta da corrida na vigésima primeira volta, ou seja, o desgaste de pneus, que foi muito grande no Qatar, não foi influência nas curvas de Portimão, e as motos renderam bem, além do que o Miguel Oliveira, na corrida sprint, o Oliveira não foi bem, infelizmente, é um ídolo nacional, ele não foi bem, mas ele marcou o recorde de velocidade na corrida sprint de sábado, 352.9 km por hora, numa reta de menos de um quilômetro, então, a evolução técnica das motos é importante, a Ducati continua sendo a melhor moto, e a aprilha continua sendo inconstante, é uma lástima você ver um piloto fazer o que o Vinhales fez, a ousadia, o talento que ele empenhou para tentar se posicionar ali, pelo menos no pódio, e acabar sendo traído por um problema mecânico, mais uma vez, coisa que acontece menos com a Ducati. A menção do Fausto ao Vinhales é muito pertinente, e a gente imagina o quanto que ele não suou no miolo para compensar o déficit de reta que ele estava tendo ali em Portimão. Agora, isso me leva a, mais uma vez, voltar à hierarquia de forças das marcas, neste momento, até pelo Vinhales, mas também pelo Pedro Acosta, que debutou aí no pódio da MotoGP, a gente vai tratar do Acosta de maneira específica na sequência, mas temos aí um caldo interessante quando a gente pensa nas fabricantes, Fausto. Eu queria um pouco ter a sua visão, porque a Ducati segue dominante, mas a aprilha, mesmo com o Vialen esbaleado ali pela, o Fausto falou, popular de arreia, eu acho que ele foi eufemista, elegante até, tem uma outra palavra para isso, mas o fato é que a aprilha teve ali os seus momentos, a KTM segue muito forte o campeonato, então, com o Acosta surgindo, pode se desenhar, talvez não uma briga pelo título tão direta assim, entre uma KTM e uma Ducati, Fausto, mas pelo menos a gente consegue vislumbrar batalhas interessantes entre diferentes marcas, como é que você vê essa questão? É, eu acho que, tomara que isso aconteça, né, Carlos, eu acho tremendamente saudável que isso aconteça, acho que a KTM está um passo à frente da aprilha, inclusive em aerodinâmica, apesar de a aprilha ter sido desenvolvido muito mais, porque ela é uma moto mais confiável, que o Acosta está com uma KTM, tem pouquíssima experiência, brigou no sábado, não quis saber ultrapassar, ultrapassou apenas o oito vezes campeão e um tricampeão, nessas manobras num fim de semana só, foi ao pólio na sua segunda corrida, só tem 19 anos, tem grandes oportunidades de chegar e está bem montado, coisa que a gente não pode falar do próprio Vinhales e também do Alex Espargaró e do próprio Miguel Oliveira, que correu em casa, se esperava muito do Miguel Oliveira, infelizmente não conseguiu entregar, mas não por falta de conhecimento de pista ou talento, habilidade, mas porque não tem um equipamento confiável, então vejo a Ducati ainda bastante à frente, a KTM, o Brad Binder no sábado caiu, no domingo fez uma pontuação boa, porque também herdou uma quarta posição, está em segundo no campeonato, voltou para segundo no campeonato, mas a diferença aumentou barbaramente, agora são 18 pontos, que deu uma martelada, ele mesmo falou, foi a La Jorge Lourenço, deu uma martelada ali no campeonato, mas com as corridas sprint, a gente não sabe o que vai acontecer, no momento, a Aprilha recuou para a terceira colocação no campeonato, coisa que no ano passado e também no retrasado, ela mostrou que poderia ir além, poderia ser a segunda força, hoje eu acho que a segunda força é a KTM, mas ainda foi o que o Binder disse, eu estava andando atrás ali do Martim e tal, mas eles têm uma reserva de potência, eles têm, se necessário, como ir além em termos de tempo, em termos de colocações. É, eu estou com o Fausto, hoje se a gente coloca uma ordem de forças na MotoGP, é a Ducati, KTM e a Aprilha, eu acho que a KTM para esse ano ela se consolida como segunda força, enquanto no ano passado a Aprilha tinha seus lampejos, ela conseguia fazer umas corridas, mas eu acho que é inquestionável que 2022 foi o melhor ano da Aprilha em que ela era a segunda força, Alexis Pargaró vence corrida, luta pelo título até a reta final do campeonato, ano passado já não, a gente tinha a melhor não Ducati no final do campeonato foi o próprio Binder com a KTM na quarta posição e eu acho que o que a gente está vendo nessas duas primeiras corridas é que alguns elementos podem tornar a disputa pelo título interessante, a Ducati continua sendo a favorita, mas um Binder pode vir e tirar pontos dos candidatos ao título, o Acosta pode fazer isso também, então eles podem vir para dar uma divertida no campeonato ao atrapalhar Banhaia, ao atrapalhar Martim, quem sabe atrapalhar Mark Marques, enquanto isso eles vão fazendo um pódio aqui, um pódio ali e vão aproveitando as liberdades que eles têm no sistema de concessão em comparação à Ducati para continuar melhorando a moto e ano que vem chegar ali para uma briga direta pelo título. O sistema de concessão é um ponto que eu quero abordar na sequência, mas antes não podemos deixar de destacar o pódio do Pedro Acosta, que estreia na MotoGP depois de um GP do Qatar já mostrando ali sinais bem promissores, agora já na segunda corrida conseguindo o top 3. Mais novo que o Marques ainda. Mais novo que o Marques, esse moleque é bom. O Acosta é excelente, tem uma autoconfiança incrível, às vezes ele tem excesso de autoconfiança, quando ele venceu na Moto3 ele ficou um pouco deslumbrado e tal, mas colocou a cabeça no lugar, quando foi para a Moto2 e não conseguiu fazer o desempenho, ter o desempenho que ele esperava, a segunda temporada dele de Moto2 foi espetacular, ele fulminou o Arbolino em companhia, subiu para a MotoGP com todas as chances de se sobressair, por quê? Porque está, como o Gui disse, na segunda força hoje, na KTM, tem uma moto igual a de fábrica, acho que dificilmente vai ficar na GasGas, para a decepção da sua equipe, da Tec3, da sua equipe do RV Poncharal, deve ir para a vaga do Jack Miller na equipe principal, o Miller está decepcionando bastante, e eu acho que é uma novidade no campeonato, e é o que se fala, surgem eras, teve a era do Han, depois tivemos a era Rossi com os quatro aliens ali que tinham uma diversidade, o que era bom para o campeonato, depois tivemos a era Marx, ainda uma era de passagem dos quatro aliens, mas se impondo, se impondo especialmente em 2019, se impondo em 2014, a Honda venceu 12 provas seguidas em 2014, e agora a gente está vendo surgir um novo talento, e tendo um equipamento, porque assim, eu acho que a Aprilia, o grupo Piaggio, que é o dono da Aprilia, não sei se vai investir, o que precisa investir para pegar aqueles dois décimos, aqueles pequenas frações de tempo que precisam buscar para encostar, pelo menos na KTM, conseguiram fazer isso no sábado, mas é uma corrida muito diferente, menos combustível no tanque, ninguém cuida de pneu, ninguém cuida de nada, e no domingo houve esse desapontamento extremo, e eu acho que a KTM e eventualmente a Aprilia podem se beneficiar dos conflitos internos da própria Ducati, que tem oito pilotos lá, um tromba no outro, o outro engata o dispositivo de largada na frenagem, então esses contratempos, esses embaraços da Ducati dão chance a que os outros cheguem e ir para o campeonato, isso é muito bom, mas assim, ainda que sejam as motos do ano passado, as Ducats vão muito bem, especialmente as de 2024, a decepção, infelizmente, é o Franco Morbidelli, que não está bem, a gente tem uma simpatia imensa por ele, mas não está bem e é a vaga mais fragilizada na Pramac, que provavelmente vai colocar o Aldeguer lá. É, é o que tudo indica, vamos ver também o que o futuro reserva para o Jorge Martim, mas a gente falou de concessões no bloco anterior e agora, quando a gente fala de marcas, aí a Marra deu uma reagida interessante, especialmente com o Quartararo nesse GP de Portugal, o Rins teve ali os seus bons momentos, mas o Fábio foi ali a ponta de lança, o capitão da marca japonesa aí na etapa portuguesa, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa reação, a gente viu a Honda ali com o Mir razoável, mas a Yamaha parece ter dado um passo à frente da sua rival japonesa. É, o Mir inclusive bem irritado com essa batida com o Morbidelli, falou que ele não foi dos mais inteligentes naquele momento, mas o Quartararo teve um bom fim de semana, isso aí é inegável, pontuou nas duas corridas, foi nono colocado na sprint, sétimo colocado na corrida principal do domingo, e ele sai falando um tom um pouco otimista, ele fala, estamos coletando muitos dados, muitas informações para o futuro, ele está conseguindo ver ali o potencial de melhora da Yamaha para as próximas etapas. Inclusive, é importante destacar, a gente falou da questão das concessões, nessa segunda-feira, Yamaha e Honda devem continuar lá em Portimão para fazer um teste privado, isso faz parte do sistema de concessões para as duas montadoras, testes ilimitados nos circuitos onde a MotoGP corre, enquanto as outras tem limitações em alguns circuitos e na quantidade de testes que podem fazer. Importante, porque a MotoGP está mirando um equilíbrio maior do grid, e para isso tem que ajudar a levantar as duas montadoras japonesas, que são duas montadoras com uma tradição histórica dentro do campeonato. Honda foi no ano passado, se eu não me engano, em 2022, que foi a primeira corrida sem pontuar com nenhum piloto em mais de 40 anos. A Yamaha, quantos títulos tem na categoria? Então, tem que trabalhar e pelo menos nesse momento com os resultados do fim de semana o Quartararo sai um pouco otimista vendo que tem um potencial para o futuro. Fausto, a gente sabe que a batalha entre Honda e Yamaha é um campeonato à parte, eu queria um pouco da sua visão sobre essa reação, talvez seja uma palavra forte, mas enfim, sinais promissores por parte especialmente da Yamaha, mas a Honda ali com o Mir dando vislumbre de competitividade também. Fausto? Pois é, eu acho que Honda e Yamaha tem muito e podem, tem todas as condições de se recuperar, as concessões foram muito favoráveis a eles, o Quartararo chegou em sétimo na corrida de domingo a 20 segundos do vencedor, enquanto o Mir chegou em décimo segundo a quase 30, e o Marini chegou a 40, o Marini dos pilotos, o Morbidele caiu, voltou, mas o Marini foi décimo sétimo a 40 segundos do vencedor, então, e eu achava que a Honda pelo fato de ter mais duas motos, de ter mais dados para trocar entre si, avançaria mais do que a Yamaha e a Yamaha está avançando mais do que a Honda, o que é bom, as duas tem que avançar e tem que aproveitar essas concessões que já foram oferecidas e aproveitadas plenamente pela Ducati, pela Aprilia, pela KTM e inclusive pela Suzuki que infelizmente não está mais entre os pilotos e entre as marcas que competem no campeonato. Agora, assim, eles vão testar em Portugal hoje, beleza, mas vamos testar, vamos amanhã para os Estados Unidos, né? Eu não, se fosse o Lindiás, eu pensei, ó, vamos testar em Portugal, por que eles estão testando em Portugal? Pelo custo, já estão lá, o box deles já está lá, está tudo montado e tal, mas eles vão ter que ter a despesa, Yamaha, Honda e todas as outras, vão ter que ter a despesa de colocamento da Europa para a América do Norte. Então, uma das concessões é que eles podem testar com seus pilotos titulares em qualquer pista, desde que seja, no mínimo, 15 dias antes do fim de semana de GP. E tem esses 15 dias, porque a próxima etapa com o catastrófico cancelamento do grande prêmio da Argentina é de 12 a 14 de abril. Então, eles podem passar uma semana lá testando nos Estados Unidos onde a pista é dificílima, tem 20 curvas, tem a maior reta do calendário e tudo mais, então seria, a meu ver, mais proveitoso do que continuar testando em Portugal, que só vai ter etapa em 2025. E é uma pista, por exemplo, testar na Austrália, ninguém testa na Austrália, porque é uma pista onde o ajuste das motos faz menos diferença. Por que todo mundo testa na Malásia? Não tem reta, tem curva, é uma pista que você consegue tirar informações que são mais relevantes do que numa pista onde o talento na pilotagem vale mais do que o acerto no equipamento. Então, acho que eles poderiam aproveitar melhor essas concessões indo testar nas pistas em cena na América, o Marini testou na Espanha, foi bom, por que? Porque eles vão correr lá. Então, isso, testar nas pistas futuras, acho que é mais proveitoso do que testar nas pistas que já passaram pelo calendário de 2024. Quem vai testar no Catar? Ninguém, né? Assina embaixo, fica o recado para o Lynn Jarvis, chefão da Yamaha, mas a Yamaha conseguiu, pelo menos nessa etapa, prevalecer ante a Honda e tem um caminho de desenvolvimento interessante aí a equipe do Fábio Quartararo, campeão da MotoGP em 2021. Agora, não tivemos só MotoGP, Moto2, Moto3 e MotoE também, fazendo seu debut nessa etapa de Portugal. Conta os destaques para a gente, Gui. É isso aí, vamos passar aí pelas categorias de acesso, categoria suporte da MotoGP, começando pela Moto2 com vitória de Aaron Canet que assumiu a liderança do campeonato. A gente tem no grid da Moto2 o brasileiro Diogo Moreira, fez a 18ª posição, então não pontuou, mas a gente lembra que o Diogo está naquela fase de adaptação, o salto da Moto3 para a Moto2 é muito grande em termos de potência do motor, então para quem está chegando é muito difícil de cara já entregar resultados. O negócio é se adaptar à moto e não cair e até agora o Diogo tem feito isso. Na Moto3 vitória de Daniel Holgado que tinha sido segundo colocado no Catar e ele agora assume a liderança do campeonato. E na MotoE a gente teve Eric Granado fazendo a pole position mais um fim de semana complicado para o brasileiro, ele abandona a primeira corrida, faz a quarta posição na segunda, no somatório do fim de semana ele está na nona posição. Nas duas corridas Nicola Spinelli venceu a corrida 1 e Matias Casadei venceu a corrida 2 com o Casadei assumindo a liderança do campeonato. É, o Casadei que já é figurinha carimbada na MotoE Eric Granado idem, mas Fausto queria um pouco da sua visão sobre as categorias suporte de maneira geral, claro, o destaque para o Aaron Canet e para o Daniel Holgado, o Gui bem pontuou sobre o Diogo Moreira e o Eric Granado a gente sabe que velocidade tem de sobra, ainda precisa achar uma consistência um pouco maior. Fausto? É isso, vocês veem que esporte, que modalidade incrível que é a MotoGP. Tivemos no domingo três vitórias e três mudanças na liderança do campeonato, na segunda etapa. Então, sempre surpreendente o Canet finalmente chegou ao topo do pódio, a gente sabe que o Canet tem velocidade e muita, mas é um pouco fora de foco no cálculo das corridas, acha que vai acontecer alguma coisa e acontece outra, se empolga, acelera tudo, gasto de pneu. Então, ele demorou 70 corridas para vencer na Moto2 e assumir a liderança do campeonato, ele não vencia desde 2019 na Moto3 e foi muito bom para o campeonato. O Joe Roberts chegar em segundo foi excelente porque a próxima etapa é nos Estados Unidos. Ele já fez uma convocação também para essa etapa e em relação ao Diogo Moreira, eu queria dizer que o Diogo Moreira fez uma mudança de 250 para 765, de um cilindro para três cilindros, uma moto muito mais potente, muito mais torque, muito mais difícil de pilotar. Não é tão uniforme o rendimento do que a Moto3, todo mundo vem de mão no fundo. Se você erra uma marcha, dá uma tirada de mão, passa um 3. É uma prova extremamente intensa e arriscada para os pilotos, como é a Supersport 300. Acho que o Diogo, que foi 22º no Qatar na abertura da temporada, foi 18º, mas no Qatar ele tomou 40 segundos do vencedor e ontem tomou 20. Então, e melhorou mais de um segundo da sexta para o sábado, uma moto que ele teve ainda, tem ainda pouco contato, tem muito mais coisa para ele cuidar, sensores, controles, que tinha a Moto3. A Moto3 é mais standard, né? Então, acho que o Diogo vai chegar lá. O que eu lamento em relação ao Diogo é que as coisas não se encaixaram para que ele ficasse na equipe dele, que o levou ao topo do pódio na Indonésia e que tem um chassi que parece ser o melhor chassi, que é o Bosco Oscuro, que só tem 4 Bosco Oscuro, acho que tem 24 Kalex, 24 chassis alemães, os motores, a gente lembra, são sorteados, são todos motores Triumph. Ontem perguntaram, pô, como é que tem uma equipe Yamaha com motor Triumph? A Yamaha e a KTM, e outras equipes, usam a Moto 2 para trazer os pilotos que vêm da Moto 3, onde a KTM está, mas as japonesas não estão, mas estão, e tem o Team Asia, que também é Honda na Moto 2 com motor Triumph, para trazer os seus pilotos, para os pilotos que eles acham que são potenciais ocupantes de vagas na MotoGP, para que se acostumem com a tecnologia. E isso é bom, e é uma monomarca que tem equipes diferentes com marcas diferentes, a Fantic, também do Canet. Então, isso é muito bom para o esporte. Eu acho que o Diogo tem 19 anos, está evoluindo, e não caiu, isso tudo vai somando, acho que ele vai correr nos Estados Unidos uma pista que ele gosta, depois vai correr na Espanha, uma pista que ele conhece, anda de noite sem farol, conhece muito bem, mora lá. Então, acho que a tendência é ele melhorar. É difícil, tanto que pilotos que foram campeões mundiais ficaram para trás na classificação em relação a ele, e outros pilotos que foram campeões mundiais mudaram de campeonato que não conseguiram se firmar na Moto2. Então, Diogo, acho que não se espere, vou subir no pódio igual ele fez em Portugal na Moto3 no ano passado, se tivesse ficado na Moto3 poderia ter subido no pódio, porque a equipe dele, a MT Helmets, foi muito bem, o Hortolá, mas ele está numa escada que nos leva, espero que nos leve com ele, a MotoGP, e o caminho é esse, é surgindo uma oportunidade numa classe superior, você ainda que no começo tenha alguma dificuldade, tem que aproveitar. O caso do Eric já é um pouco diferente, porque o Eric está no seu sexto ano na MotoE, foi o mais rápido desde a primeira simulação de corrida em 2019, quando o campeonato foi atrasado porque pegou fogo lá no boxe e tudo mais, então ele tem uma inegável velocidade, saiu na pole position mais uma vez, é o piloto que tem mais vitórias, é o piloto que tem mais poles, é o piloto que tem mais voltas mais rápidas, e eu queria, eu não, no Brasil, porque nós temos poucos representantes, não somos espanhóis nem italianos, queríamos que o Eric traduzisse essa velocidade inegável que ele tem em resultados e mais, em consistência, não cometeu o erro que ele cometeu na corrida 1 que o Banhaia cometeu no GP de ontem, de tentar buscar os pontos a todo custo e acabar sendo zerado de pontuação. O Eric vai fazer 28 anos, está no Mundial de Motovelocidade desde 2012 e é uma das grandes esperanças do Brasil, então eu acredito, espero que ele concentre, que ele foque, que ele esteja totalmente voltado para o Mundial de MotoE, dá para buscar? dá para buscar, mas ele saiu na pole na primeira corrida e está em nono no campeonato e é um campeonato menor, torço para que os brasileiros se deem bem sempre, mas a gente tem que olhar a situação dentro do panorama de cada um. Boa, e o Fausto citou o Supersport 300, tivemos etapa na Cataluña, mas começamos com resultados do Mundial de Superbike. Guilherme? É isso aí, Mundial de Superbike, categoria principal, tivemos duas vitórias, Toprak na corrida 1 e na Superpole, Álvaro Bautista na corrida 2, mas quem está liderando com o fim de semana consistente foi Bulega da Ducati, que fez dois pódios para assumir a ponta. Mundial de Superbike tem duas categorias de apoio, a Supersport e a Supersport 300, sendo que essa segunda com dois brasileiros no grid, o Kevin Fontainha e o Gustavo Manso. Fausto, interessante destacar os brasileiros aí, porque foi, claro, uma etapa como sempre bem interessante no Mundial de Superbike, o Toprak e o Bautista são caras que transcendem a categoria e são conhecidos até pelos fãs da MotoGP, mas o que dizer dos nossos representantes? Fausto? Eu acho que os nossos representantes a gente tem junto com esse campeonato o Mundial de Yamaha R3, anteriormente o campeonato europeu de Yamaha R3, que teve um brasileiro campeão, o Enzo Valentim Garcia, em 2021, vindo das Copas de Promoção aqui no Brasil, também subvencionadas e promovidas pela Yamaha Racing Brasil, foi de lá que saiu o campeão europeu, bateu os europeus dentro de casa, porque as corridas são todas na Europa, que foi uma façanha e tanto para o Enzo. Tivemos agora a participação do Gustavo Manso e do Kevin Fontainha do Mundial de Supersport 300, que é uma corrida, é Moto 3, é a Moto 3, centésimos, milésimos de segundo separando os pilotos, o Kevin fez uma P15 no sábado, não conseguiu pontuar no domingo, o Manso também ficou fora da zona de pontos, mas nós temos certeza que eles, que têm experiência na Europa por conta de competirem no europeu de Moto 3, vão estar novamente brigando pelos pontos na próxima etapa, e a gente teve também, a próxima etapa vai ser na Holanda, Assen, tivemos uma vitória, uma vitória garfada do Brasil com o Humberto Maier e o Turquinho no ano passado, foi garfada, porque era outsider, depois removeram ele para segundo, todo mundo sai meio da pista nessas corridas, mas eu acho que houve um prejuízo grande e intencional ao brasileiro Humberto Maier naquela oportunidade, mas todo mundo conhece bem a pista, é a pista sensacional e tivemos também mundial de R3, os brasileiros em destaque, os dois brasileiros pontuaram, o Eduardo Burr que já tem mais experiência de Europa porque correu no europeu de R3, foi, e agora nesse campeonato que se tornou, tem status de mundial, assim como a Moto E passa a ter status de mundial desde 2023, o Burr fez um segundo e um sexto lugar e está em terceiro no campeonato e o Mário Salles fez um quinto, fez um quinto, acho que fez um quinto e um sexto também, temos dois brasileiros no top 5 no Mundial de R3, isso é motivo de orgulho para nós, motivo de motivação extra para eles e vamos ver como é que vai ser lá na Catedral da Velocidade em Assem no dia 21 de abril, 19 a 21 de abril, fim de semana, e só falando sobre a classe principal, pega sensacional, o Toprak Rasgatiolo andando uma barbaridade, fez uma manobra em cima do Álvaro Bautista na Super Poli Race estável, aliás, ele e o Andréa e a Noni, porque foi uma manobra, hoje eu estava vendo, comparável à manobra que o Rossi fez sobre o Lorenzo na curva 15 em 2009 na MotoGP, ali é muito difícil passar, o circuito da Cataluña é um circuito que divide a MotoGP e a Fórmula 1, um circuito bem complicado e a manobra que o Toprak fez em cima do Bautista na corrida da Super Poli, que é a sprint, é a sprint da Superbike, foi absolutamente sensacional e o Yanoni passou também, chegou em segundo, o Yanoni parado há quatro anos, para mim é uma grande satisfação ver o Yanoni andando na frente de novo e na corrida final o Bautista que está tomando parece 10 quilos de lastro, porque houve uma mudança de regulamento, o regulamento da Superbike é ainda mais complicado que o regulamento da MotoGP, tem várias diferenças de cilindradas, de potência, de limitação de giro, especialmente na classe intermediária, o Bautista com lastro e tudo, foi lá e ganhou a corrida 2 com autoridade, então também está muito movimentado e a presença brasileira, assim como no Mundial de MotoGP nas classes de acesso, dá um tempero todo especial a esse Mundial. Sem dúvida, legal ver o Yanoni no pega com os caras da frente no Mundial de Superbike e agora temos de falar também de motocross, tivemos alguns destaques interessantes nesse sentido, né Gui? É isso aí, vamos falar de duas categorias, primeiro o Mundial de motocross, MXGP, lá em Arroio Molinos, na Espanha, Jorge Prado venceu as duas corridas do fim de semana, as duas baterias e está na liderança do campeonato. E aqui no continente americano a gente tem que falar do AMA Supercross lá nos Estados Unidos, teve etapa de Seattle, com Cooper Webb vencendo e a liderança caindo nas mãos de Jeff Lawrence. E aí Fausto, a pincelada rápida sobre o motocross, manda bala. É, assim, dificilmente vai ser rápido, eu adoro motocross, supercross, adoro, são as minhas raízes, o Mundial de motocross foi mais uma vez em Intoxanadu, em Arroio Molinos, grande prêmio da Espanha, que recebeu dois mundiais no fim de semana só, e tem muito bons pilotos, o Jorge Prada é um exemplo desses, um piloto sensacional, foi campeão na MX2, foi campeão na MXGP 450, MX2 250, foi para os Estados Unidos competindo no AMA Supercross, uma modalidade totalmente diferente, mais difícil, a meu ver, eu acho que para quem acompanha sabe que isso acontece, é mais difícil que o Mundial de Cross, ele foi lá, venceu baterias, andou, brigou e chegou no campeonato e ele foi muito corajoso, porque entrar no Supercross sendo campeão no Mundial de Motocross, e antes de começar a temporada, o risco de você se quebrar e comprometer o seu ano é imenso, é imenso, tem corrida todo fim de semana, e ele foi muito bem no Supercross, e eu acho que isso deu a ele ainda mais autoridade, mais confiança para sumir no Motocross, e é o que ele está fazendo, o piloto está gas-gas, infelizmente, o Maxime Renault, que foi campeão na MX2 em 2021, piloto da Yamaha, da Yamaha Factory, acabou indo bem na primeira corrida, mas ele já tinha quebrado o pé, operou, infelizmente, na segunda corrida não conseguiu alinhar, vai ter que operar o pé novamente, e na MX2 tivemos o KD Wolf da Uskvarna andando muito bem, ouviu a imagem dele emendando um duplo por cima da cabeça do adversário, o Motocross oferece imagens impressionantes, espantosas, e no AMA Supercross lá em Seattle, choveu, eles fazem um trabalho, essa competição é monumental, são os estádios de beisebol, de futebol americano, descobrem a pista, cobre, tira, bota um tapete em cima do gramado, faz a pista e tira, aqui a gente já teve, aqui no, na Praça da Apoteose, no Sambódromo, no Rio de Janeiro, eu competi lá com o Rodney Smith, com o Jorge Elias, a gente botou o barro lá e não tirou, só teve um, não tirou, lá não, eles tiram para no fim de semana seguinte, na semana seguinte já está tudo imaculadamente lindo, faz uma corrida, cobre o Maracanã, o Morumbi ou qualquer outro estádio, faz uma pista de motocross e supercross, já teve no Pacaembu e tiraram, funcionou, e depois essa estrutura consegue tirar a pista muito rapidamente, montar e retirar e lá choveu, eles pentearam a pista e tal, mas aí continuou chovendo, a pista estava muito pesada, muito difícil e o Cooper Webb da Monster Energy Yamaha Star Racing conseguiu vencer um pega sensacional entre ele e o Jet Lawrence e o Chase Sexton, que é o atual campeão, o Sexton deixou a moto dele apagar duas vezes na corrida e o Cooper Webb deu um tromba lá, deram, foi o Jet Law, é um pega incrível, muitas manobras, block pass, muito estilo, o Mark Marques gosta de supercross, É muito estilo parecido, muita disputa a cada curva e no final a classe principal a 450 deu o Cooper Webb da Yamaha na cabeça, o Jet Lawrence australiano na ronda segue na liderança do campeonato e na SX2, que é a MX2 no Mundial, 250, vitória do Levi Kitchen, piloto oficial Kawasaki, mas o campeonato está longe de acabar, tem corrida todo fim de semana, deixa eu ver onde é a próxima agora, corrida direto e a gente tem agora a próxima etapa, são fins de semana seguidos, o campeonato vai acabar em maio, a próxima etapa depois de passarmos por Daytona, Seattle, St. Louis no Missouri, sábado que vem, mão no fundo e infelizmente não temos MotoGP nem Superbike na semana que vem, nem o Mundial de MXGP, MXGP acho que volta daqui a 15 dias, acho que é o grande prêmio da Sardenha, deixa eu só confirmar aqui, Sardenha, dia 7 de abril, então infelizmente semana que vem não tem Mundial, mas tem AMA Supercross e sempre tem competição e muita competição da boa, especialmente aqui no Brasil onde nós moramos e nós torcemos para que o nosso motociclismo esportivo cresça cada vez mais a cada fim de semana. Sem dúvida, mas esse ponto do Fausto é pertinente, não tem MotoGP, enfim, mas AMA Supercross, olha, para quem tem oportunidade de assistir, mesmo que não conheça muito, vale muito a pena conferir porque é muito legal de ver e como o Fausto pontuou, a questão das manobras é um destaque à parte, mas galera, até aí, terceira edição do PodioCast, nossa atração aqui, videocast do motorsport.com em parceria com a Yamaha sobre motociclismo, moto velocidade, Fausto, obrigado por mais uma participação, foi bem legal, hoje, claro, estaremos aqui nas próximas também, valeu Fausto, abraço. Eu que agradeço a oportunidade, abraço a vocês, abraço o Carlos, abraço o Gui, abraço para todos que nos assistiram, vem muita coisa boa por aí no motociclismo esportivo, apoia o motociclismo brasileiro e o motociclismo internacional aqui no PodioCast da Yamaha Racing Brasil e da Motorsport Brasil, aquele abraço, até a próxima. É isso aí, próxima edição tem convidado especial, não vou revelar aqui, mas fica o mistério, você que está conosco, fica esperto que vai ser bem legal. Guilherme, obrigado pela participação também, e galera, a gente agradece, óbvio, especialmente você que esteve aqui com a gente na audiência, senta o dedo no like, se inscreve nas nossas plataformas e comenta também nas nossas redes sociais. A gente se vê na próxima, um grande abraço, tchau, tchau.